O pessoal está vendo a movimentação ali em cima, eu não sei do que se trata né, mas eu vou lá. Vamos 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 lá. O que é o cenário? Cadê a nossa vacina? A gente não ganha a segunda vacina ainda não, pessoal! A gente não ganha a segunda vacina! A gente não ganha a segunda vacina! A gente não ganha a segunda vacina! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL